A gente já tem falado aqui essa semana sobre a Expo Ap 2022, que acontece até domingo no Parque de Exposições de Seu Arco Verde. Hoje nós estamos recebendo, além de deputado estadual, ele também é criador e um dos maiores incentivadores da pecuária aqui do Piauí. Deputado João Madson, boa tarde. Boa tarde, eu quero agradecer a todos vocês aqui da BAN, por estar nos dando essa oportunidade de ter essa comunicação direto com a população, mostrar a importância do agro, a importância da pecuária para o estado do Piauí. Nós que fazemos isso há muito tempo e que sabemos o quanto é prazeroso você trabalhar na pecuária, no agro, ao mesmo tempo de ter essa vontade e gostar, mas você traz também dividendos para o estado do Piauí. Você gera emprego, você gera renda para o estado do Piauí. A gente tem a expectativa de gerar pelo menos 30 milhões de reais em negócios. Como eu estava falando anteriormente com vocês aqui e falando do que está acontecendo esse ano na Expo Ap. Para nós, talvez, é a maior exposição dos últimos tempos. Eu não vi uma exposição maior do que essa, em termos de negócio. Eu estava falando que ontem nós tivemos três leilões lá. Um leilão de cavalos, um leilão de ovinos e caprinos e um leilão de nelore. E todos os três, tinha público para todos os três e foi vendido tudo. Então, isso mostra que hoje no estado do Piauí, que não é só o Piauí, que nós temos hoje 18 estados participando da feira. Dezoito! Fora isso, nós temos lá a pessoa que vende a pipoca, a pessoa que tem os carrinhos para as crianças, que leva também os cavalos para as crianças tapasseando. Nós temos os restaurantes. Gera quantos empregos ali? Então, assim, é um negócio grandioso. A vaquejada está dando mais de 200 mil em prêmios, a vaquejada. Começou ontem. Nós temos lá também, começou ontem e vai até domingo, também, a disputa de pista do nelore, do gileiteiro, que isso é importante. E mostrando que nós, aqui do estado do Piauí, não ficamos atrás de nenhum estado em termos de genética. Não só do delore, como do gileiteiro. E também, de ovinos e caprinos, nós somos o terceiro maior do Brasil. O senhor é parlamentar e milita também na causa do agronegócio, porque o senhor é produtor. O governador eleito, do qual o senhor faz parte da base aliada, vai fazer algumas modificações em setores que têm a ver com a produção agropecuária, com o agronegócio. O senhor concorda com essas mudanças que vão ser feitas, essas fusões de secretarias? Olha, foi isso até votado ontem. Já foram votados ontem. Olha, o que é a minha preocupação? Eu não sou contra a criação. Nós precisamos que ela funcione. É que ela possa realmente, isso, sair na prática. Nós temos a Secretaria do Agronegócio e criamos essa secretaria agora fundindo a EMATER, colocando a ADAPE. É bom que se diga, a ADAPE continua independente. Porque você não pode mexer na ADAPE. Se você mexer na ADAPE... Diga para os nossos telespectadores o que é a ADAPE. A ADAPE é uma agência de fiscalização. É uma agência que não pode haver gerência local. Porque se assim o fizer, nós vamos perder os convênios federais. Nós vamos perder também hoje o status que nós estamos tendo de livre com vacinação. Que nós queremos chegar sem vacinação em pouco tempo. Então a ADAPE é uma empresa que funciona bem no estado do Piauí. E que nós não podemos ter essa ingerência. Mas ela vai ficar subordinada a esta secretaria. A subordinação não quer dizer que ela vai ficar como uma entregue lá. Não. Ela tem as suas diretrizes para serem cumpridas. E as pessoas lá que estão continuarão... É até mais importante. Porque são diretrizes que realmente não podem sofrer essa interferência. E o estado precisa dessa fiscalização. Se nós não fizermos isso, nós estamos fora do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura vai colocar o Piauí lá embaixo. E aí nós não podemos vender a nossa carne para fora. Nós não podemos tirar o nosso gado daqui para Guaranhão. Aí nós vamos ficar ilhados. Entendeu? Então esta é uma coisa que eu quero tranquilizar todos os funcionários da ADAPE. Que a maioria são concursados. 80%. Deputado, vamos falar de um assunto. Agora, esquecendo um pouco o agro, nós voltaremos para o agro. Você quer mexer na política? Vamos falar sobre um assunto que o Herácto Fosso me disse uma vez. Magalhães, se eu estiver no local e passar 10 minutos e não falar de política, eu me levanto e vou embora. Então eu tenho medo do senhor ir embora no meio da entrevista, por isso que eu vou falar de política. Me diga uma coisa. Com a pequena experiência que o senhor tem na Assembleia Legislativa, de poucos mandatos que o senhor tem na Assembleia Legislativa, como é que está a eleição para a presidência daquela casa? Magalhães, em primeiro lugar eu quero aqui agradecer ao Temisto, por um grande trabalho que ele fez, está saindo agora, foi eleito vice-governador. Parabéns, Temisto, pelo grande trabalho que você fez naquela casa. O MDB está sempre no comando daquela casa. E nós sempre tivemos ao lado do PT. O que é que eu digo e eu quero dizer? Nós precisamos ter juízos, juízo, nós precisamos estar no diálogo. Nós elegemos esse ano o governador do PT, nós elegemos esse ano o senador do PT, nós elegemos esse ano uma conselheira do PT. Será que o MDB não precisa, não tem o direito de ter a presidência daquela casa? Mas o MDB já não está há muito tempo na presidência. É o que eles dizem. Nós somos o quê? Nós somos o quê do PT? Nós não estamos sempre ao lado do PT? Será que o PT teria que comandar tudo? Será que o MDB, que sempre teve como auxiliado, não tem o direito de continuar, pelo menos representando uma casa? Então eu acho que nós precisamos ter aí uma noção do que a coisa vai... Como é que a população vai julgar isso? Nos bastidores, o que está acontecendo? Não, eu acho que é uma eleição hoje que não dá para você dizer vai ganhar fulano, vai ganhar cinco anos, porque a eleição lá sempre foi decidida, faltando dez dias da minha experiência. Tipo, é uma eleição que vai ter um candidato de consenso? Eu acho difícil hoje, mas se o governador entrar, se o governador sinalizar, não terá essa briga. porque ele está com a caneta cheia. São 31 eleitores, 30 deputados e o governador. Ele tem hoje 21, 22, né? Então... São 23 votos aí. Pelo amor de Deus, então só depende dele, do governador Rafael, dizer não. Vai ser assim. Se ele disser, ok, está resolvido o problema. Se ele não entrar, né? Se ele disser que não quer se mexer, aí não. Aí vai ser uma eleição definida, vota a vota, né? Aí nós temos que ter... Aí a oposição vai... Aí nós temos que ter a experiência, aí a oposição vai se fortalecer também, politicamente, dentro da Assembleia, aí é que tá, né? Será que um governador, início de mandato, vai querer esse fortalecimento da oposição? É uma coisa que eu pergunto a você, que é um homem mais experiente do que eu. Responda. Pois eu vou responder. Se a eleição for para o lado do PMDB, nós teremos de volta uma cena clássica da política piauiense. O duplo carpado twist que o João Matos deu quando o Temístico foi reeleito. Deputado, candidato do MDB... Severo Lário. Se ele já tá decidido, não temos o que discutir mais. Estamos trabalhando pra ele. Também, eu queria agradecer e aproveitar, só deixar o convite aí pro leilão de hoje, né? Hoje nós temos o leilão JM hoje, Gileiteiro e Girolanda, dos maiores leilões do Nordeste, a partir das 8 horas da noite. Nós temos amanhã, Sonelore, Joias das Raças, a partir de 20 horas no Tata e Sal. Hoje nós temos shows importantes de Márcia Felipe, você tá convidado, todos nós. Obrigada. Temos também Brasa do Forró, Chicão dos Teclados, que tá uma grande, famoso, e Bandas Locais. Hoje também lá. Então eu quero convidar todos. Hoje, nós temos aí na quarta, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Amanhã tem o Jogo do Brasil e depois comemorar também lá na Expoap. É isso aí. Juntos faremos muito mais pela pecuária do nosso estado. Placado Jogo da Manhã. Que dê-nos a pessoa. Hein? Placado Jogo da Manhã. 3 a 1. 3 a 1 Brasil, né? 3 a 1. Brasil. Com o gol do jogador que foi revelado pelo Fluminense. Fechado. Fechado. Obrigada, viu, deputado João Madson. Boa sorte também lá na Expoap e no leilão de hoje. Obrigado.